O sistema extensivo de criação é o sistema que é mais largado, vamos dizer assim, palavra mais solta, é mais solto, é mais largado, é mais deixado de lado, ele é bem extensivo mesmo, a gente não faz controle de qualidade de água, a gente não faz controle de ração que vai ser jogado. Às vezes, dentro desse tipo de sistema, a atividade, se tiver atividade lá dentro, se por acaso tiver o viés econômico na piscicultura trabalhada dentro de um sistema extensivo, vai ser uma coisa secundária, terciária, quaternária, vai ser uma coisa bem lá pra frente, vai ser uma coisa bem deixada de lado, um sistema extensivo é bem isso. E é o que a gente mais encontra nos locais por onde a gente passa, quase todas as propriedades que a gente visita enquanto consultor, o cara fala assim, ah, eu tenho um tanque ali, ah, eu tenho uma represinha ali, eu tenho um poço ali, eu tenho um açude lá, então ele, é aquele negócio assim, não, eu tenho pra comer. Então, assim, esse sistema extensivo, ele tá muito ligado com segurança alimentar, às vezes de fornecer o peixe pra aquele pessoal que mora lá, que recebe visitas lá, então tem sempre um tanquinho pra poder pegar o peixe e tal, aquela coisa toda. E esse tanque, se ele for levado, entende? Se ele for levado de maneira comercial, ele pode gerar lucro, pode gerar renda, será uma renda parcial, nesse caso aqui vai ser uma renda parcial, por quê? Porque a gente trabalha com baixa densidade, tá? Não tem controle de qualidade de água, não tem controle de quantidade de água, de entrada ou de saída, e basicamente o peixe se alimenta dos micro-organismos presentes ali naquele local. Então, basicamente isso, ele vai se alimentar do que tem disponível naquele ambiente.